O que ele tá falando que ela faleceu? Eles têm umas mansões lá em Los Angeles e outros lugares, eles têm mansões avaliadas em dezenas de milhões de dólares e parece que tá entrando em vigor o novo imposto aí sobre a venda dessas mansões. Então tem um monte de gente desesperada que queria vender a mansão até ontem pra não ter que pagar o imposto, mas enfim. E o objetivo desse imposto era arrecadar fundos pra eles construírem casas, eles chamaram de sem teto na Califórnia, dizem que o problema de sem teto na Califórnia tá muito grande. E aí eles mostraram lá cenas da cracolândia e falaram, cara, isso não é problema de sem teto, isso é problema de droga, bicho. Ou seja, não é um problema que o cara é sem teto, que ele não tem onde morar, é um problema que o cara se perdeu na droga e tá... Tá não, é uma cracolândia. Mas eles nem mencionaram por uma questão de droga, eles mencionaram como sendo um problema de moradia. Camarado, só de sem teto, de veteranos, são 38 mil sem teto. 38 mil militares que lutaram pelas forças armadas dos Estados Unidos, estão sem teto hoje em dia, gente. 38 mil. É coisa pra dedéu. Então o negócio é meio complicado tudo isso daí, gente. Mineiro soviético, um grande abraço pra você, camarada. Obrigado pelo perfeito. Mineiro soviético. Os que ficaram sem teto na rua. O pessoal tá perguntando também do problema do fentanil no Brasil. Não sei se vai repetir, gente, é muito difícil isso, dizer que vai repetir o problema aqui do Brasil. Porque são condicionantes diferentes, né? O que levou o fentanil lá, a epidemia de fentanil, eu não posso chegar aí. Você acha que vai repetir? Porque não repetia em outros países, né? Eu acho que... Bom, eu não sei, né? A gente tem até o problema da cracolândia aqui em São Paulo. Mas eu acho que não chega nem perto do problema que eles têm lá nos Estados Unidos. Vancouver no Canadá também tá muito ruído. Também, no Canadá também. E eu acho que tem uma injeção, vamos dizer, uma injeção, não, mas tem um incentivo da China, especificamente, nos Estados Unidos, né? Que é parte da... É parte da... Eu não sei se vai ter esse incentivo em relação ao Brasil. Outra coisa importante também, pessoal, que tá complicado aí, deu em alguns jornais, tá? Que na terça-feira, agora, o Trump não vai ser algemado, mas ele vai ter que tocar o piano lá. É outro problema também, Albert, é o problema do Trump. O que vão fazer com ele? Então, vocês começam a anotar? Ó, chinês no pé, banco quebrando, fentanil, A crise dos republicanos. Eu não sei onde os Estados Unidos vão parar, não. Sinceramente, não sei. E eles estão com problema nas forças armadas, né? Embora sejam as forças... Ainda sejam as forças armadas mais poderosas, vamos dizer assim, né? Mas eles estão com problema sério. Tem essa questão da munição, que a gente comentou no início da live. E eles estão com problema sério de recrutamento. Estão baixando muito a barreira, né? Pra entrar nas forças armadas. Ou seja, os testes já não são tão seletivos. Eles estão tendo que baixar o nível de dificuldade pra que mais gente possa entrar. Mas mesmo assim, não tá resolvendo. Tem a questão do oqueísmo, né? Nas forças armadas americanas, que tá assim, exacerbado. Então, muitas... Eu li uma matéria um tempo atrás, num blog americano, escrito lá por um americano, que muitas regiões que tradicionalmente tem muitas famílias cujos membros servem nas forças armadas, incentivam os filhos a servirem, etc, etc. Deixaram de fazer isso, deixaram de incentivar o pessoal a se alistar, justamente devido a essa questão do oqueísmo entre os militares americanos. Então, assim, eles estão em frente. Estão passando por uma série de problemas aí que... Eu não sei onde é que isso vai dar, não. Eu não sei onde é que isso vai dar, 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 não sei onde é